Alguns órgãos podem envelhecer mais rapidamente do que outros e ficar mais vulneráveis a doenças. O novo exame calcula a idade de 11 órgãos com base em proteínas no sangue, o que pode ser útil para tratamentos preventivos. Antes era necessário extrair amostras de tecido para determinar a idade real dos órgãos. Agora, pesquisadores da Universidade de Stanford desenvolveram um exame de sangue muito simples e barato que pode determinar a idade real de 11 órgãos importantes, como coração, rins, cérebro, pulmões e fígado, com base em determinados grupos de proteínas no sangue. São analisadas proteínas específicas de órgãos no sangue das pessoas testadas. Após a coleta de sangue, um algoritmo se baseia nas proteínas encontradas para determinar a idade da pessoa testada e a idade dos 11 órgãos mais importantes. Ao analisar dados de 5.676 adultos de diferentes faixas etárias, pesquisadores descobriram que quase 20% da população apresenta envelhecimento mais acelerado de um órgão. A análise mostrou que o envelhecimento precipitado dos órgãos aumenta o risco de mortalidade de 20% a 50%. Pessoas com o coração envelhecido têm risco 250% maior de insuficiência cardíaca. E foi demonstrado que o envelhecimento acelerado do cérebro e dos vasos sanguíneos é responsável pela rápida progressão da doença de Alzheimer. Estudos futuros devem mostrar até que ponto essa abordagem também pode ser transferida para outros órgãos, como os reprodutivos. O envelhecimento dos órgãos depende de vários fatores. Por exemplo, órgãos com um metabolismo mais acelerado, como o coração, fígado ou rins, geralmente são expostos a um estresse maior e podem envelhecer mais rapidamente. Órgãos adequadamente supridos com sangue têm desgaste mais lento. Uma boa circulação sanguínea fornece nutrientes e oxigênio e remove as toxinas. Doenças, lesões ou infecções, por outro lado, podem levar à degeneração acelerada. Fatores ambientais influenciam no processo. Se a pele e os pulmões forem expostos a forte radiação UV, fumaça ou poluição ambiental, envelhecem mais rápido. Além da genética, a capacidade regenerativa, ou seja, a capacidade de curar a si mesmo, também desempenha um papel importante. O sistema nervoso central, por exemplo, só pode se regenerar de maneira limitada. Opções de tratamento preventivo podem ser desenvolvidas muito antes de o órgão envelhecido se tornar um problema. Um cérebro envelhecido, por exemplo, tem mais risco de desenvolver demência. Um rim mais velho aumenta o risco de diabetes e pressão alta. E um coração muito envelhecido pode falhar muito mais rápido. Medicamentos para metabolismo e suplementos alimentares podem ser usados para desacelerar o envelhecimento. Abordagens promissoras da medicina regenerativa e na terapia com células-tronco podem ser usadas para reparar ou regenerar tecidos danificados ou envelhecidos. Tratamentos e tecnologias anti-envelhecimento já estão disponíveis desde o uso de hormônios até novas tecnologias, como a crioterapia, uma terapia para remover tecidos doentes, ou o uso da nanotecnologia para reduzir a velocidade do processo de envelhecimento. Estilo de vida saudável também pode ajudar a retardar o processo de envelhecimento dos órgãos. Isso inclui atividade física regular, uma dieta equilibrada, não beber muito álcool, não fumar, dormir o suficiente e minimizar o estresse. São medidas gratuitas, mas de grande valor para manter os órgãos em forma.